bom dia pessoal tudo bem espero que esteja tudo bem com vocês tá é vamos continuar aqui falar dos filhos animais né hoje a gente vai pegar o filho dos quindários nome do filho é quindaria o filho quindário vai ser o segundo filho em ordem evolutiva e vai seguir junto com esse vídeo o material pdf sobre os quindários como disse ali você vai ter uma número de características mais robusta mas completa né de maneira que eu destaquei os principais pontos aqui no quadro e a gente vai trabalhar eles agora tá os quindários pessoal eles ganharam esse nome devido a célula importante e peculiar que eles têm chamada de quindócito ou quindoblasto o quindoblasto quando a célula está jovem quindócito é quando ela está adulta bom todos os animais do grupo aqui apresentam então esse tipo de célula chamada quindócito já já vou te explicar como ela funciona mas é a célula que faz com que esses animais possam ser predadores e possam se defender é uma célula que injeta uma substância que que queima então de quem que a gente está falando aqui a gente está falando das águas vivas das anêmonas dos corais das idras e das caravelas do mar então mais comum assim é água viva e coral é anêmona também mas as as idras são animais pequenininhos podem ser de tamanho muito reduzido né vão se assemelhar a uma anêmona e as caravelas do mar elas lembram água viva mas elas são seres coloniais é formado por vários indivíduos aqui a gente vai ter colônia né indivíduos solitário uma água viva uma colônia coral são vários indivíduos juntos formando aquela estrutura ou caravela caravela você assim uma estrutura que nada que fica flutuando nos oceanos como tentáculos lompos vocês vão ver a foto e são vários indivíduos juntos e formando aquela colônia flutuante então água viva anêmona e hidra são solitários indivíduos sozinhos corais e caravelas são colônias de seres vivos né e aqui logo nos quinidades a gente vai ver aqui dois tipos morfológicos de seres vivos ou seja duas formas de vida a gente vai ter um ser vivo que é chamado de medusa ea medusa vai ser aquela que vai ter um hábito natante ela vai nadar livremente no oceano o pólipo vai ser o contrário da medusa o pólipo ele vai ser um ser vivo fixo céssio ele vai ficar parado com pequenos movimentos ele vai conseguir fazer pequenos movimentos sim tombando girando ali proximamente a ele mais ele vai ser na maior parte do tempo fixo então a gente também nesses grupos aqui a gente vai dividir medusa e pólipo por exemplo água viva é medusa coral é pólipo anêmona é pólipo é caravela que seria medusa então você tem indivíduos aqui que se movimentam ou não né indivíduos coloniais ou não tá bom quais seriam as principais características dentre todas aqui para te resumir bom a gente estava trabalhando com um grupo porífera que são os primeiros animais eles não têm tecidos verdadeiros não tem órgãos não tem estruturas tá bom então aqui a gente já tem os animais chamados eu metazoário bom metazoário é um animal né então são animais verdadeiros com tecidos isso porque tinha uma bronca antiga aí de gente falando que é por isso não eram animais porque por isso não tem nem tecido como alguns alunos gostam de falar mas os poríferos têm a embriologia comparada básica tem os mesmos estados embrionários os poríferos que produzem sexuadamente ou seja os poríferos são animais sim só que a gente vai falar que os animais com tecidos verdadeiros aparecem só no segundo grupo só nos quinidários então aqui são os eu metazoários de blásticos ou seja eles vão ter o ectoderma e endoderma apenas ectoderma e endoderma protostômios ou protostomados quer dizer que o animal ele tem lá na plástula aquele pólo o blastopodo dando origem à boca na formação do processo embrionário então a boca se forma primeiro tá os animais começam a ser protostomados então se você tem dúvida nisso recorre a aula passada agora são predadores ou simbiontes a maior parte aqui do grupo é predador vai utilizar inclusive o quimidós para predar um animal engolir mas existem espécies simbiontes o que é simbionte que vai viver junto em harmonia com outro grupo aqui a gente vai ter principalmente os corais tá os corais são os nossos exemplos simbióticos isso porque os corais eles vão fazer grandes estruturas calcárias né rígidas e nessas estruturas calcárias eles vão deixar em várias lacunas espaços vazios para que as algas unicelulares possam viver em harmonia dentro dos corais isso é uma tete uma técnica super importante porque o coral vai dar proteção para essa alga unicelular que está em predação no oceano e o coral vai ganhar a glicose que a alga faz na fotossíntese então é um processo mutualístico obrigatório é uma simbiose uma ajuda mútua né e aí da união de coral e alga eu vou ter um termo zooxantela vou escrever aí zooxantela zooxantela vai ser a união de corais e algas e aí a gente tem um grande processo um problema ecológico né você pode olhar isso no material no pdf agora é o aquecimento dos oceanos a poluição das águas são fatores muito sensíveis que acabam matando as algas unicelulares e quando morrem as algas unicelulares vão morrer também quem os corais então os corais é não vou ter alimento que as algas forneciam e nesse ponto é os corais morrem formando grandes esqueletos rochosos de corais nos oceanos isso afeta muito a biodiversidade do oceano porque os recifes de corais são os lugares mais tranquilos dos oceanos então todos os peixes seja exótico ou não eles buscam recifes de corais buscam lugares mais tranquilos para desova para acasalamento para reprodução para cuidado parental dos seus filhotes para só depois que eles estarem bem desenvolvidos e em de fato os oceanos né então a biodiversidade nos recifes de coral elas são muito grandes são são importantíssimas para a dinâmica terrestre a barreira de corais australiana ela é visível do espaço a gente consegue ver aquela estrutura gigantesca e a cada dia a gente tem uma mortalidade maior no branqueamento de corais ou seja o gás carbônico se une lá com o hidrogênio forma-se o ácido carbônico que desfaz o calcário faz com que aquilo seja quebradiço faz aquilo não se mantenha além disso as algas morreram e não dá nutrição para os corais né então foi um ponto aqui ecológico importante da matéria porque tem muita questão sobre isso tá sobre essa dinâmica ecológica dos corais e do planeta e do aquecimento e tudo mais a língua de que me dá agora continuando eu quero falar para vocês como que funciona o quimidócito e só o quimidócito é uma célula que vai existir maior quantidade é claro que nos tentáculos tá se você observar uma água viva vai ter gente na praia que vai pegar água viva vai pegar com cuidado porque a parte dos tentáculos ali é uma parte super rica em quimidócito ali vai queimar mas por cima dela tem pouco quimidócito ou não tem então por cima dá pra você pegar e com cuidado tá e às vezes na palma da mão se você tiver a palma da mão mais grossinha pode ser que você coloque em contato com os quimidócitos e eles nem perfura nível de dor porque a superfície sendo muito grossa como a palma da mão pode ser que as células disparem e não encontrem nervos e vasos sanguíneos então você não vai sentir dor se for numa outra área mais fina a chance de encontrar é muito maior então pessoas já tiveram vários acidentes com águas vivas é água viva muito venenosa inclusive a gente tem gênero cubozoa que é um gênero de água viva cuboide que tem uma neurotoxina super letal super forte a galera na praia tem que se precaver as praias que tem essa água viva é tem alertas ali para a temporada de água viva para não há não haver ali o mergulho né o banho de mar e é super perigoso isso não preciso dizer tá é a costa brasileira tem águas vivas perigosas mas não são essa super água viva a vespa do mar a vespa do mar é a mais perigosa gênero cubozoa tá então vamos voltar aqui que que acontece na parte dos tentáculos ali naquela região você vai ter um montão de quimidócitos que são células assim ovais com uma espécie de espinho que seria uma ponta um gatilhozinho esse gatilho ele precisa de um contato tá veja dentro você vai ter um núcleo mas você vai ter um filamento disposto ali igual uma mola esse filamento em verde chama-se nematocisto tá ele tá aprisionado ali dentro ele tá dentro do citoplasma da célula e você tem ali um espinhozinho que é um gatilho no momento que qualquer coisa encostar nesse gatilho a célula arrebenta e quando a célula arrebenta esse filamento em forma de mola é disparado como se fosse um arpão para dentro do corpo do animal fato é que naquele citoplasma você tinha essa substância azul que é uma substância urticante que que significa urticante que que queima né então aquele filamento ele estava todo embebido nesse produto neurotóxico que queima que agride chamado é substância urticante eu não sei o nome de fato desse líquido sempre foi chamado assim para mim mas o nematocisto fica ali de forma que a célula se arrebentando dispara o nematocisto embebido dessa substância tóxico e o que que isso vai fazer paralisia neuromotor neuromotora então nervos e músculos são afetados por essa toxina então se é um peixe ser um animal menor ele morre nesse processo dando chance para o animal colocá-lo na boca as águas vivas vão colocar o animal todinho na boca porque ela só tem boca vou mostrar isso aqui eu tenho a boca a cavidade gástrica o estômago digeram aquele animal todinho ali depois do que sobra regurgita é muitas vezes nos recifes de coral os corais também brigam um com o outro tô atacando essas toxinas eles querem ampliar o território deles em relação a outra espécie então eles competem por território né mas sem falar disso vamos falar aqui dessa dessa substância esse quimidócito então ele serve como uma célula de defesa e de predação porque quando o animal quer predar ele utiliza essa bateria de células e quando o animal está ameaçado ou seja tem contato com aquele filamento porque alguém iria se alimentar dele ele também injeta esse filamento né esse nematocisto na pele do animal é claro tem animais que comem água viva e ele já tem defesa absoluta para isso por exemplo a tartaruga marinha come muita água viva mas ela tem uma um bico e um céu da boca né uma boca toda rígida então eu te falei como conforme tem mais camadas de células é mais duro mais rígido aí meu irmão não vai ter chance desse filamento aqui para penetrar naquele animal mas outros animais sim outros animais sim né vamos falar aqui das anêmonas que são venenosas tem caranguejo que coloca a anêmona no dorso para ficar protegido para onde ele vai a anêmona vai em cima e ele tá protegido né chama-se bernardo erenita o erenitão caranguejo paguro que faz essa associação com a que tinha que são animais né o peixe palhaço o nemo que todo mundo conhece é um animal que vive em inquilinismo ali ou seja ele mora na anêmona e por que ele mora na anêmona para não ser predado porque os outros peixes fogem na anêmona que eles vão tomar uma descarga neurotóxica grande quando se encontrarem com seus tentáculos mas porque que o peixe palhaço consegue na verdade não é que ele consegue de imediato mas ele quando ele se esfrega na baba ou seja no muco que existe nos tentáculos das anêmonas ele passa se essa substância lubrificar lubrificante no seu corpo né então veja um tentáculo de uma anêmona quando ele se bate no outro tentáculo não dispara não só dispara se for uma superfície diferente então quando o peixe palhaço né ele se a passa ali e começa a se banhar com essa substância com esse muco com essa baba de anêmona o que que vai dar de idéia para essa nenhuma ela parece que ela está encostando nela mesma então se passar um peixe ali ela acredita que ela está encostando nos seus próprios tentáculos ela não dispara os nematocistos não dispara os quimidócitos correto é então esse animal fica ali protegido tem ali seus filhotes e ele não vai ter mal algum ali né não vai ser predado tudo bem muito bom e aí coloquei um pouquinho da estrutura também desses animais veja só como é um animal de plástico ele vai ter a ectoderma formando o revestimento externo da pele do animal e o endoderma formando aqui ó a cavidade gástrica a gastroderme gastroderme a gente fala porque o único órgão que esse animal tem um estômago no estômago conectado a uma boca tá entre a pele e o estômago você tem um tecido gelatinoso chamado mesogléia então esse animal 97 por cento água ele tem alguns tentáculos ricos em células que disparam substância urticante ele tem uma pele feito do ectoderma ele tem um órgão digestório único a cavidade gastro vascular a gastroderme formada de endoderma então a partir do momento que ele pega um animal e coloca ele na boca engole digere todinho e costa o que sobrar correto veja ao redor dessa boca fica um neurônio um neurônio pessoal um neurônio que se ramifica pelo corpo todinho fazendo esse aspecto de rede aqui ó tá vendo aqui é um pólipo aqui é uma medusa ambos têm a mesma estrutura que a boca e aqui estaria o estômago mas para não desenhar o estômago prefere desenhar toda a ramificação desse um neurônio que vai formar o sistema nervoso difuso ele é capaz de sentir o toque ele é capaz de perceber variação na no dia e na noite ele é capaz de sentir algumas coisas mas é de maneira leve pouquinho porque a gente não tem um órgão sensorial ainda a gente tem um neurônio ramificado grande né que vai fazer com que você tem o sistema nervoso difuso esse animal bom a respiração é por difusão cada célula pega o oxigênio da água sozinho por si só e libera o seu gás carbônico não tem branca não tem pulmão não tem nada disso ainda por favor tá tanto a respiração quanto a expressão é cada célula por si só é difusão direta na água tá tem reprodução sexuada ali tem todo animal tem reprodução sexuada envolve gameta como eu te falei produção sexuada tem reprodução assexuada tem também brotamento coral anêmana tudo faz brotamento broto surge do lado do serviço ser vivo idêntico é igual é por mitose né brotamento é um processo assexuado e existe em alguns indivíduos aqui dos quinidários né tem desenvolvimento indireto tem também pode ser que uma larva e essa larva vai ao solo nadando para daí dá origem a uma anêmana né outras espécies tem desenvolvimento direto então duas águas vivas se reproduzem na água sexuadamente surge um ovo e do ovo já surge uma minha água viva tem desenvolvimento direto indireto e tem também aqui uma coisa chamada alternância de gerações também não consegui escrever aqui mas se você puder escrever a noite existe a alternância de gerações nos quimidários aquilo que tinha na nos próprios nas próprias plantas né onde você tinha uma fase de esporófito e gametófito então existe algumas espécies nos quimidários que tem uma fase fixa de pólipo e dão origem a uma fase natante de medusa medusas viram pólipos e pólipo viram medusa medusa vira pólipo e pólipo vira medusa se você olhar no material é o gênero obélia e gênero aurélia basicamente são duas águas vivas que quando se reproduzirem vai surgir um ser que fica fixo no oceano e quando esse ser se reproduzir assexuadamente gera de novo água viva água viva assexuada e pólipo assexuado uma coisa estranha que só acontece nesses grupos nos animais nos animais não existe isso mas aqui existe exceção e dentro dos quimidários a alternância de geração ela é resultado em dois grupos de dois gêneros importantes aí tá pessoal além disso o que a gente tem bom a gente tem árvore evolutiva aquilo que a gente vai falar de classes desses animais então vou colocar aqui para vocês ainda a as classes dos quimidários que é importante para gente tá então pessoal olha aí a árvore a classe dos quimidários a gente tem quatro classes classe antozoa corais tá classe dos corais quimidários a classe cifozoa águas vivas medusas a classe cubozoa cubozoa também água viva mas é gênero cuboide aqui a gente vai ter o que é as vespas do mar então a gente chama de vespa do mar essa galera de água viva mais perigosa e por último a classe idrosoa quatro das idras vamos analisar aqui primeiramente surda simetria radial simetria radial quer dizer que aqui você pode cortar o animal vários segmentos assim de maneira que você sempre vai ter duas metades iguais né então assim é alguns não tem simetria outros tem simetria radial aqui no caso vamos ver coral coral é da classe acentozoa coral calcário então eles formam colônia é a classe mais antiga de quimidário que tem tá tanto que eles não conseguem não ser coloniais eles têm que ser coloniais aí aparece o tipo medusoide ou seja que não precisa ser colônia e pode ter natação livre aí vem logo todas as águas-vivas que a gente tem aqui na esse elo dos cifozoa e as vespas do mar mais tóxicas e perigosas saindo aqui dos cifozoa né tem água viva por desse tamanho cara e tem água viva micro é a água viva de seu nome bailarina tem a gema de ovo são gigantes são grandes né assim e as vespas do mar estão aqui no gênero em cubosor porque tem uma forma mais cúbica mais quadradona assim ó tem a foto aí pra você melhor né e tentáculos grandes assim ó bom e por último a fase de pólipo dominante das idras as idras são pequenininhas tá é um gênero de água viva muito pequenininho tá é a anêmona do mar que se também tá aqui ó a anêmona do mar também tá ó corais e anêmonas esqueci de falar de mencionar aqui e as águas-vivas e caravelas senão fica incompleto aí pra você tá então é isso pessoal essas são as quatro classes aí dos quinidários espero que vocês tenham aprendido se tiver dúvida por favor me pergunte na nossa aula anota bonitinho fiquem bem vamos lá tchau tchau Inscreva-se